Olá, amigos otakus, e sejam bem-vindos à edição 99 do Diário Otaku, a rúbrica do Otaku PT, onde eu falo com vocês sobre as mais recentes novidades relacionadas com anime, manga e videojogos. Começo este Diário Otaku a falar com vocês sobre uma adaptação para a série anime de uma webcomic chinesa. Esta webcomic chinesa chama-se Agum, resulta de uma parceria entre a chinesa Tencent e o estúdio Dean, e a estreia vai acontecer na temporada de verão de 2018, ou seja, julho. Quanto à história deste Agum, nós vamos seguir uma história que desenrola à volta do desaparecimento de um gênio, um desaparecimento misterioso, e que está secretamente ligada a um segredo obscuro por parte das pessoas com mais poder e mais bem-estar na sociedade. Ficamos a saber que em 2019 vai ser exibido, em exclusivo, por streaming na Netflix, a série anime original Seis Manos. Esta é uma série anime que está a ser produzida pela Viz Media, aliás, esta é a primeira grande série anime original da Viz Media, e está a ser animada pela Powerhouse Animation, que vocês muito provavelmente devem conhecer, pois foi o mesmo estudo de animação que animou Castlevania para a Netflix. Quanto à história, nós nesta história seguimos três guerreiros, três lutadores de artes marciais, que vivem no México em 1970, um país assolado pelas drogas, e nós vemos-los a associarem-se a agentes da autoridade para então vingarem o seu mestre, que acabou por ser assassinado. Por falar em Netflix, começou a ser exibido este novo trailer de Baki, uma série anime que vai ser exibida em exclusivo por streaming na Netflix, e que resulta de uma parceria deste serviço de streaming com a TMS Entertainment. Para já sabemos que esta série anime de Baki vai estrear na temporada de verão de 2018, ou seja, julho, vai ter 26 episódios, o que não está nada a mal. Temos aqui uma série anime com alguma duração para desenvolverem a história. Baki, que é conhecido pela sua extrema violência aqui pelo trailer, já dá para vocês terem uma ideia. O mangá inspirou vários spin-offs e até outros animes, e por isso o verão vai ser extremamente violente aqui na Netflix, com um Baki que, aparentemente, não vai ser censurado. No Ataque PT colocámos este primeiro teaser trailer da adaptação para a série anime da novel The Master of Ragnarok. Um anime que está a ter um início um tanto ou quanto conturbado. Nós tivemos alterações profundas de staff. Sabemos agora que também os atores de voz foram trocados. Este é um anime que vai estrear já na temporada de verão. A animação foi entregue ao estúdio AMT Squared e das duas, uma. Ou isto vai ser um muito bom anime, ou então estamos aqui com um potencial desastre. Vamos lá ver. Quanto à história, tem algum potencial misturado aqui com algum clichê? Nós seguimos um protagonista que um dia decide desafiar uma lenda urbana, que é que ele faz num santuário sintuísta. Resolve tirar uma foto, uma selfie, junto de um espelho. Ele é transportado para um outro mundo, uma nova realidade. Uma realidade com uma forte presença dos mitos nórdicos. E ele vai ter que sobreviver a essa nova realidade. E para isso ele vai utilizar o seu smartphone, que é movido a energia solar. E, consoante a informação que ele tem no seu smartphone, vai encarar as situações do seu dia-a-dia e então tentar sobreviver. Tivemos também novidades relativamente a uma série anime para a qual eu tenho expectativas bem, bem elevadas. Estou a falar da adaptação para a série anime da novel Goblin Slayer, que nós sabemos agora vai estrear em outubro de 2018. Estão-se a aproximar grandes nomes da temporada de outubro. Promete ser uma temporada 5 estrelas. A animação foi entrega ao estúdio White Fox, que já animou Stainsgate Re-Zero, por isso está relativamente em boas mãos. O Goblin Slayer, que é conhecido pela sua extrema violência e por abordar alguns temas um tanto ou quanto questionáveis, nós seguimos a história de uma sacerdotisa que é a única sobrevivente de um contrato falhado de extermínio Goblin. E quando ela está em apuros surge então este Goblin Slayer, um homem que dedica toda a sua vida para o extermínio dos Goblins. Recentemente houve um pequeno precalço na produção aqui de Goblin Slayer. O ator de voz que ia interpretar o Goblin Slayer, o protagonista, acabou por ficar muito doente, hospitalizado, e não surgiu a notícia se ele conseguiu gravar todas as vozes ou não, ou se o estúdio White Fox vai ter que contratar um novo ator de voz para novamente emprestar a sua voz ao protagonista. Estamos ainda um bocadinho à espera da clarificação. Goblin Slayer, muito, muito potencial. Eu só espero é que não seja uma série anime muito, muito censurada. Sword Art Online Alternative, Gun Gale Online, é o mais recente anime a juntar-se àquele clube cada vez mais populoso de animes que a meio da sua temporada metem ali um episódio de resumo. Nós ficamos a saber que o próximo episódio de Sword Art Online, Gun Gale Online, vai ser um episódio resumo, um episódio 5.5. Parece que está na moda. Recentemente também já vimos isso acontecer com Darling in the Franks, e fica à dúvida, será que estava planeado desde o início este episódio resumo, ou então foi a produção que se atrasou, e eles para ganharem mais algum tempo para animarem os restantes episódios, resolvem fazer aqui uma espécie de compasso de espera, ali um episódio que vai buscar aqui ali algumas imagens dos episódios anteriores, e assim conseguem ter mais tempo para se dedicarem aos outros episódios, e aliviar ali um pouco o seu calendário de trabalho. Eu não sou propriamente grande fã deste estilo de paragem de episódio resumo, se eu quiser ver como é, o que é que aconteceu. Eu vejo os episódios anteriores, acho que quebra aqui um pouco o ritmo da série anime. Não sei o que é que vocês acham. Deixem nos comentários. Episódios resumo em séries de anime? Sim? Não? Talvez? O que é que vocês acham? Para quem não conhece este Sword Art Online, Alternative Gun Gale Online, nós seguimos a Lene. Ela é uma menina que tem muitos complexos na vida real, por ser demasiado alta, até que um dia encontre o mundo do Gun Gale Online, um jogo de realidade virtual, de certa maneira semelhante à Sword Art Online. Ela acaba por surgir nesse mundo com o avatar de uma pequena menina que veste de rosa, e vai participar numa espécie de Battle Royale. Quem não costuma falhar é a Kyoto Animation, que acabou de colocar online este trailer, da terceira temporada de Free. Nós sabemos que esta terceira temporada vai estrear em Julho, vai ter 12 episódios e que se chama Free Dive to the Future, que em português é qualquer coisa como um free mergulha para o futuro, qualquer coisa assim do género. Quanto à história, nós temos os nossos protagonistas já bem mais velhos, mais avançados nos seus estudos e um pouco espalhados, e nós, ao longo da série, pelo menos aqui pelo trailer, já deu para ver que eles vão lentamente começar-se a aproximar novamente. Agora, se vão ajudar-se uns aos outros, ou se vão voltar a competir entre eles, vamos lá ver, mas pelo menos já deu para ver que eles vão voltar a juntar todo o grupo. Colocámos também no Ataco PT o novo trailer de um filme que em português tem um nome espetacular, Eu Quero Comer o Teu Pâncreas, um filme anime que vai estrear dia 1 de setembro, e que tem como slogan, a distância entre duas pessoas não tem nome, um filme anime que promete ter muitos, muitos feelings ali pelo meio. Quanto à história, nós seguimos um protagonista que um dia encontra no hospital um diário. Ele lê o diário e apercebe-se que é de uma colega dele, ela chama-se Sakura, e padece de uma doença terminal. Ela tem poucos meses de vida. Ele confronta e ela explica-lhe que, para além dos pais dela, ele é a única pessoa que sabe que ela vai morrer em breve. O nosso protagonista, apesar de ter uma personalidade bem, bem diferente da Sakura, decide então passar junto dela os seus últimos momentos de vida. Para terminar, ficámos a saber que está em produção uma adaptação para anime de uma novel cujo título em português é A Nossa Guerra de Sete Dias. Este é um anime que vai estrear ainda este ano, em 2018, e esta história já foi adaptada para um filme live action, já, já, bem, bem velhinho. Vocês podem ver aqui o trailer. Na história, nós seguimos uma turma que, de repente, vê todos os seus rapazes desaparecerem, mas, na realidade, eles não foram raptados. Eles reuniram-se secretamente numa fábrica e, com o apoio das meninas da sua classe, vão iniciar uma revolução contra os adultos e procurar a sua libertação. Amigos do Atacos, estas são algumas das mais recentes novidades no que toca anime e mangá. Não se esqueçam de visitar o Ataco PT para se inteirarem de todas as notícias. Não se esqueçam também de nos ajudar a dar aquele like espetacular e de subscrever este nosso canal do YouTube onde nós falamos com vocês sobre anime, mangá e videojogos. Forte abraço e até à próxima!